Com chapéu, manga longa, calça comprida e aparência de cansaço dessa vida dura, a rotina do lixão é essa, resgatar do lixo os materiais que interessam à reciclagem. O Brasil ainda caminha a passos lentos quando o assunto é reciclagem. Dados revelam que o país gerou 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos em 2020. Deste total, somente 3% foram de fato reciclados. Cada brasileiro produz, em média, 387 quilos de lixo por ano. A trajetória da dona Nena, como é carinhosamente chamada, foi construída do lixo. Aquilo que ninguém quis, se tornou há 30 anos esperança e sobrevivência. Separei do marido, fiquei com os filhos pequenos, fui trabalhando, gritando, cuidando deles. Quando foi em 93, foi que eu perdi meu filho e a gente veio embora. Eu estava em Nova Olímpia e a gente veio embora para cá. Fiquei destriturada de uma vez. O melhor lugar que eu achei para mim trabalhar foi no lixão. Faltou muita coisa, inclusive comida na mesa, mas dona Nena nunca desistiu. Necessidade eu passei muito, mas graças a Deus eu criei meus filhos dignos e ensinei coisas. Trabalho. Cidinha, filha da dona Nena, aprendeu a sobreviver no lixão. Ela passou de catadora de lixo a personagem de uma história de transformação. Hoje, ela comanda uma associação de catadores que nasceu dentro do lixão. A minha conquista como trabalhadora de reciclado foi o estudo. Porque foi através de voltar a estudar, depois dos meus 41, que eu consegui entender o processo e conseguir ajudar meu povo. Voltando a estudar, eu, na época, reuni com algumas pessoas, principalmente as pessoas que estavam mais próximas de mim, no lixão naquela época, e fundamos a Associação Asmate. E foi assim que a Asmates cresceu e chegou ao Poder Judiciário de Mato Grosso. E é responsável pela coleta e destinação correta de materiais recicláveis desde 2019. Esse espaço, que vai abrigar a sede da associação, foi cercado com a venda das toneladas de papéis doadas pelo TJ. O TJ repassou para nós 14 toneladas de papel branco. E nós vendemos esse papel para a indústria com a destinação certa para ela fragmentar e voltar um outro papel. A parceria é uma ação vinculada ao Projeto 5.3 Gestão Arquivística do Poder Judiciário, que tem por objetivo dar a melhor destinação para os documentos da Justiça Estadual e que não podem ser descartados de qualquer forma. E assim, juntas mãe e filha, ajudam outras famílias e o meio ambiente.